é só parte 2 vídeo aí o vídeo não ficar longo para postar que a gente tá diminuindo a tinta tinta tá boa aqui ó só retomando aquela presa na garrinha que você compra também loja de silks creme tem o peso também que eu tirei o peso gosta de trabalhar sem o peso carretel para me ajudar e aqui ó esquema do desenho você nota que encaixa aqui em cima você vê que ele encaixa então aqui ó sempre que eu pôr o adesivo aqui abaixar vai pegar certinho nota que aqui ó eu passei cola permanente ó então cola quando eu pôr o adesivo aqui ele vai ficar aqui não sei se dá pra vocês ver mas dá pra escutar o barulho vamos lá aqui ó vinil alto colante não sei se dá pra vocês ver mas eu marquei com caneta eu vou estampar um sim não tem caixa do desenho e abaixa pega o nosso rodo faz a tinta a gente põe um pouquinho só o canal tem que eu passei fita marrom também na tela e vai ficar mais fácil limpar depois ou de em pé só trazer doce cobre a tela deixa encostado a gente vai fazendo um sim não tem que servir o borracha ela sempre coberta e aí e já pega o rosto e vendo o pink aqui como é que tira e aí 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 eu faço aqui, vocês estão percebendo, mas eu faço um sim ou não, porque se você, se você já joga bastante na tela e faz um aqui, depois faz outro seguido, quando ele encostar aqui, ele vai borrar, porque vai estar encostando na tela. É mais prático você fazer um sim ou não, depois seca rápido, você só volta e vai preenchendo os que você não fez. Aqui é jogo rápido mesmo, com essa tinta aqui, talvez é doido. Ok. Bom, então, só para voltar, o que eu estou fazendo não está que explicar, só vou relembrando, faz a arte preto e branco no computador, tem manja de programa, dá para fazer uns bagulho da hora. Aí você tem que ir numa loja de filmes, telegrafia, pede para fazer o fotolito, tirar a arte para você, aí lá, pede para gravar a tela para você, aí você compra o rodo, a tinta, você também compra na cor que você quiser, compra um pouquinho de saco de estopa, para você limpar a tela depois, você joga o solvente, limpa e vai tirando tudo a tinta, a gente usa tecido velho também, para tirar o recesso, aí é isso aí, você vai fazendo, é assim que eu faço, pessoal viu no Facebook, já está perguntando, certo? É isso. E aí E aí E aí E aí E aí